Oi pessoal, aqui é o Torin, eu estou com o Vanor, a gente vai responder algumas das perguntas conforme a gente informou no comunicado de ontem sobre o problema que a gente teve na Pw da promoção da Black Friday e o Rollback. Então, Vanor, você está com as perguntas aí que a gente pegou no fórum, a gente selecionou algumas perguntas, as principais, as dúvidas, então a gente vai começar respondendo elas, são 12 perguntas que a gente selecionou. Exato. Então, a primeira pergunta que a gente pegou foi, o que será feito para compensar os jogadores com essas 36 horas perdidas? Para compensar os jogadores, a gente ligou ontem já os eventos que a gente de costume já tem para compensações desse tipo, como a gente usou no último Rollback que a gente teve no mês passado, que é o Sutra. A gente ligou o Sutra de XP, de alma, moedas e drop. Além dos eventos, o trivia, as invasões. Agora, como foi um caso mais grave, dessa vez a gente vai fazer algumas ações extras, a gente vai fazer alguns eventos legais, gêmeos, inclusive eventos que tiveram um feedback bem positivo no passado e alguns concursos especiais que a gente ainda vai anunciar essa semana. Bacana. Então, vamos para a segunda, hein? Ó, pretendem alterar a promoção da Black Friday de forma que realmente incentive-nos a participar e como era esperado para ser o real evento com uma forma de compensação? Então, eu vi que no fórum o pessoal estava reclamando, achando que a promoção desse ano foi pior que a do ano passado, mas na verdade, não, porque no ano passado a gente teve um dia só de promoção e a diferença é que a gente teve uma primeira compra com uma promoção normal. E, assim, o principal ponto aí é que o pessoal abusou criando contas, mulas, né, que a gente chama, contas novas, para poder fazer as compras e ganhar uma bonificação maior. Se você fosse comprar da forma como um como funcionou deste ano, a bonificação seria só de 25% para quem joga, enfim, já tem uma conta. Uma conta principal, né? Sim. Aí a gente, dessa vez, a gente fez uma bonificação de 50%, mesmo que dividida em duas vezes. Então, a bonificação ainda assim foi maior, a promoção foi melhor. A promoção do ano passado. Isso, que é do ano passado. Então, vamos seguir aqui para a terceira. Quais as mudanças na forma da empresa ver o jogo para 2015? 2015 vai ser um ano muito bom para o jogo. A gente já tem algumas coisas planejadas, como a gente vai reformular os preços para melhor se adaptar, né, porque o pessoal sabe que muitos itens, assim, os preços da loja de gold, eles não estão de acordo com a realidade dos servidores, então a gente já vai fazer uma reformulação na loja. Fora isso, a gente vai ter muitos eventos, como o Campeonato Brasileiro, a gente tem uns projetos grandes, que a gente já vem, inclusive, discutindo no fórum com os jogadores, que a gente vai voltar a trabalhar neles, ou continuar a trabalhar neles. Então, vamos seguir aqui para a quarta, né? O pessoal comentou, só 5% a mais de bonificação, totalizando 55%, por que não aumentaram já para uns 70%? Então, no caso, isso seria a compensação, né? A gente tem um limite que a gente pode dar tal compensação, porque, assim, assim como o valor de promoção, de bonificação, a gente tem um gasto para dar qualquer tipo de compensação. Então, esse foi o valor que a desenvolvedora aprovou para a gente, foi um valor que a gente conseguiu entrar em acordo, mesmo porque, assim, eles dificilmente topam algum tipo de compensação do tipo, principalmente envolvendo esse tipo de... Então, esse foi um valor que as duas partes chegaram em comum. Foi um valor que a gente, que nós, como a desenvolvedora, foi o que a gente conseguiu aprovado com ele. Legal. Então, vamos aqui para a quinta pergunta. Como vocês conseguirão mostrar para toda a comunidade que, realmente, as contas com Gold a mais foram definitivamente regularizadas, ou que agora elas não receberam nenhuma quantidade errada novamente? A gente realizou um processamento dos créditos do período do bug. Então, assim, ontem a gente terminou de reprocessar, então todo mundo que tinha recebido crédito duplicado, de forma incorreta, durante o problema, eles receberam já o crédito normalizado. A gente investigou, a gente, por enquanto, não achou nenhum caso de duplicação. Mas é possível que aconteça a duplicação? É possível, mas para isso a gente está analisando caso a caso. A gente viu que no fórum a gente já recebeu, já postaram algumas denúncias, a gente verificou as denúncias e, por enquanto, nenhuma delas foi confirmada. Então, se vocês tiverem alguma denúncia ou se a sua conta recebeu o crédito duplicado, manda para a gente e a gente vai verificar para ver o que é que está acontecendo, enfim, e encontrar casos semelhantes. Sim, é muito importante a comunidade participar e estudar nesse ponto. Então, vamos seguir aqui. Sexta pergunta. A Black Friday será renovada ou o prazo será reposto ao que perdeu? Os itens adquiridos no período do rollback serão perdidos? A Black Friday não vai ser renovada, vai ser isso que a gente já explicou, a gente vai fazer, os itens vão voltar a ser vendidos na loja ainda essa semana, como os jogadores pediram, enfim, como ficou indisponível o servidor, o pessoal não pode comprar a caixa de avatar e o baú. Então, a gente não vai refazer a Black Friday. A gente sabe que é frustrante perder os itens, perder os níveis, enfim, perder tudo que foi perdido no rollback no geral, inclusive, mesmo para quem tirou um item bom no baú, mas a decisão que a gente tomou do rollback foi justamente a gente não vai fazer nenhum tipo de compensação ou restituição justamente para ser justo. Então, assim... Porque afetou todo mundo. Mesmo quem, por exemplo, não abriu o baú, tinha gente que te estava upando, perdeu o nível, enfim, a gente... A decisão, o mais justo que a gente tomou a decisão foi não fazer nenhum tipo de restituição. Então, aí falando do rollback, por que não foi feito um rollback de um ou dois dias? Por que foram de quase três dias o rollback? Porque, assim, a gente trabalha com arquivos de backup e, na verdade, foram de dois dias e algumas horas o backup, porque a promoção começou à meia-noite de sexta-feira, certo? E a gente fechou o servidor no sábado à noite. Então, foram cerca de dois dias. A gente voltou o servidor para quinta-feira, às seis da tarde, tá? Que era o arquivo de backup mais próximo que a gente tinha de antes da promoção começar. Então, é por isso que a gente voltou para esse horário. Um horário após esse seria um horário onde a promoção já teria começado e a gente, enfim, já teria a gente com crédito suplicado. Tá legal. Vamos, então, aqui para a oitava pergunta. A Black Friday do PW sempre foi muito esperada, principalmente devido à bonificação alta e também às promoções de pérolas, que nesse ano não foi sincronizada com a Black Friday e deixou muitos jogadores na mão. Vocês não poderiam ter feito alguma coisa para os players que queriam investir em refinos e pérolas na Black Friday? Algo como a promoção do pacote do Dragão Flamejante, que teve uma semana antes da Black Friday. Então, a gente sabia que os jogadores provavelmente iam gostar desse tipo de ação, mas a gente queria ações novas e exclusivas, que foi a caixa de avatar mesmo, que foi um item que a gente nunca vendeu, e o baú, que era um baú muito bom. A gente tem uma limitação de ações por semana, que é algo que a gente discute no planejamento com a desenvolvedora, e eles não aprovam a gente colocar muitas ações, principalmente de desconto ou promoções, mesmo porque a gente já estava fazendo a promoção de gold. Então, eles não aprovaram a gente colocar tantas ações na semana da Black Friday. Então, a gente pegou as ações inéditas e exclusivas que a gente achou que fosse fazer um excesso. Mas esse tipo de ação do desconto das pérolas é uma ação que a gente vai repetir em breve, tá? Acho que acredito que a gente já vai mandar, inclusive, para janeiro. Então, a gente já provavelmente vai ter em janeiro esses mesmos descontos, enfim. É algo que a gente sabe que vocês gostam, é algo que a gente faz com frequência. Então, justamente por fazer com frequência, a gente não encaixou ela na semana da Black Friday. Bom, então agora vamos aqui para a nona pergunta. O que a Level Up pretende fazer para prevenir esses problemas e melhorar seus serviços? Depois de dois holdbacks em um mês, estamos extremamente receosos com o serviço oferecido. Qual a garantia de que o que o senhor Júlio Vietes disse é verdadeiro? É a nossa prioridade de melhorar os serviços e prevenir esse tipo de problema. Essa semana mesmo a gente vai estar fazendo, amanhã, uma reunião com a diretoria e a equipe técnica, baseada nas informações que a gente também coletou nesses últimos dias com a desenvolvedora, para ver o que a gente pode melhorar e prevenir para esse tipo de, nesse caso, de promoções, enfim. Fora isso, a gente ainda, acho que agora em janeiro a gente vai lá para Pequim fazer uma reunião pessoalmente com eles, para a gente discutir e apontar quais são as nossas prioridades, enfim, quais são as melhorias que a gente precisa ter por aqui no Brasil, que tipo de ferramentas, algo, tudo que ajude a gente a ter um controle maior desse tipo, um controle maior desse tipo de situação. ocorreu, é. Tá, bacana. Então, vamos lá, décima pergunta. É do interesse da empresa adquirir o direito da desenvolvedora e ficar livre para administrar o servidor brasileiro da melhor maneira, ao invés de continuar apenas como distribuidora? Não, a gente não tem essa intenção agora, mesmo porque para isso acontecer, a gente precisa de diversas alterações estruturais, a gente precisa de uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, que já entenda do jogo e isso no Brasil a gente não tem. Então, para a gente ter esse tipo de estrutura aqui, a gente teria que trazer gente da PW de fora, então é algo que, assim, é inviável, não é algo que a gente tem a intenção hoje, em dia. Respondido, né. Décima primeira pergunta. Tem chance de ocorrer alguma confusão nessa tal de ferramenta de entrega na segunda parcela do Gold agora em dezembro ou vai ser tudo entregue normalmente no dia 22? Não, vai ser entregue normalmente. A gente, inclusive, já simulou alguns testes para a gente não ter esse tipo de problema, então, assim, é algo que já está 100% corrigido e, enfim, está tudo certinho. Muito bom, então, última e décima segunda pergunta. Existe algum motivo para dividir o bônus da promoção de Gold em duas partes? Sim, conforme eu falei, foi um acordo que a gente fez com a desenvolvedora para a gente poder dar uma bonificação maior que a do ano passado, que foi de 25%. Então, a gente vai dar a bonificação de 50%, só que dividido em duas vezes. Então, esse foi o acordo que a gente fez. Só concluindo aqui, essas foram as duas perguntas, mas existem alguns casos menores sobre qualquer caso que envolva a clã ou alguma quest específica de vocês. Esses casos vão ser tratados através do sistema de tickets, então, qualquer tipo de caso que a gente não tenha discutido aqui, vocês podem tratar através do sistema do SAC e da Lerwak. Central de suporte. Isso, central de suporte. Então, pessoal, resumindo o que a gente discutiu aqui, a gente já começou algumas das compensações, a gente vai ter mais algumas rolando, como concursos que a gente vai ainda avisar essa semana, o patch com a extensão dos itens que a gente disponibilizou na loja. O patch deve entrar entre amanhã ou quinta-feira. A gente também sabe que 5% é pouco, é meio frustrante, mas foi o que a gente conseguiu, infelizmente, foi o que a gente conseguiu acordar com a desenvolvedora. Por isso mesmo a gente vai fazer esses outros eventos, inclusive eventos de GM que o pessoal gosta. 2015 vai ser um ano que a gente vai estar mais focado no PW, a level up como um todo, a gente tem planos grandes para o jogo, a gente tem o campeonato brasileiro, a gente vai ter algumas ações que a gente já está indo para a China discutir com eles também, inclusive mudanças nos servidores que a gente está já testando para aplicar em 2015. As próximas ações que a gente vai ter são essas. Qualquer dúvida ou pergunta que você não tenha visto aqui, que você postou no fórum, a gente vai continuar respondendo lá, eu e o Zaire, a Tsun, enfim, o pessoal do fórum. Vai continuar ativa no fórum. A gente vai continuar respondendo todas as dúvidas sobre o problema, enfim, sobre o Robeck no geral. Então, e os demais casos individuais, como eu falei, é só mandar um ticket para a central de suporte. Exato. E a nossa equipe técnica também está preparando uma explicação para vocês um pouco mais detalhada sobre o porquê, o que aconteceu. Ela vai ser postada no fórum, então vocês podem acompanhar por lá também. E acho que... Acho que é isso então, pessoal, então é isso aí. Qualquer outra questão, enfim, a gente vai estar respondendo lá no fórum. Perfeito. Tá bom? Isso aí, obrigado. Até mais, gente. Até mais.